Olá, aqui é a Marina Magon. Para quem não me conhece, eu sou assessora de investimentos da Fatorial, planejadora financeira e também economista. Hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho do que a gente vem acompanhando aí no mercado, que desde o término do carnaval tem passado por grandes volatilidades em função aí do contágio do coronavírus ter atingido aí a escala global. A gente já tem números aí que a China conseguiu conter e controlar o vírus, mas houve aí uma segunda repercussão. Recentemente a gente teve números que os dados da Itália, que eram os mais graves até então, estão conseguindo ser controlados nos últimos dois dias, mas a gente vê os Estados Unidos aí também em números e proporções de contágio bastante preocupantes. Inclusive hoje pela manhã saíram números de pedidos de desemprego o dobro do que foi imaginado. Então vocês imaginem isso daqui a um mês e meio no Brasil, que é quando a gente vai atingir o ápice da nossa crise. Bem, o ponto aqui é, se você ainda não tinha feito um planejamento financeiro, tenha em mente que agora vai ser necessário usar a economia criativa. Fique como lição que é muito importante você ter o equivalente a seis meses do seu custo de vida numa reserva de emergência. E falando inclusive de investimentos financeiros, obviamente que com quedas acumuladas aí ao redor de 30, 40% no Ibovespa no último mês, que vem aí persistindo em volatilidade, ainda mais com tantos números alarmantes aí ao redor do mundo. Se você está em renda variável, não é o momento de dar saída, porque é realização de prejuízo, a não ser que você não tenha outra alternativa. Entretanto, se você conseguir aguardar, é o ideal. Porém, se você está na renda fixa, é mais do que nunca, você tem que fazer uma revisão da sua carteira. Por quê? A renda fixa atrelada ao crédito privado também pode vir a ser um problema. Por quê? Empresas estão com portas fechadas e o crédito privado nada mais, nada menos do que é uma emissão de título dessas empresas. Então, a grande possibilidade disso vir a default é enorme, tanto que o Banco Central foi autorizado a entrar comprando títulos também no crédito privado. Então, o momento é revisão e proteção patrimonial. Como que a gente faz isso? Tem diversos mecanismos. A gente tem produtos atrelados ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que são os famosos CDBs, LCIs, LCAs, LCs. Temos também fundos de baixo risco de crédito ou até mesmo os próprios papéis do governo, que podem ser comprados diretamente. Detalhe aqui só na questão da liquidez, que vira e mexe. A gente tem escutado que o Tesouro Direto não está vindo para a negociação, mas acredito que com o passar do tempo isso vai se acomodando. O ponto é que a gente não consegue trabalhar com uma poupança, por exemplo, e achar que está seguro, porque toda vez que a Selic está abaixo de 8%, a remuneração da poupança equivale a 70% da Selic. Então, se a Selic está 3,75%, de acordo com a última queda na reunião do Copom, você vai ter um retorno de 2,65%. Com a inflação projetada ao redor de 4%, você vai acabar tendo um decréscimo de patrimônio em torno de 1,375 ano. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito do que fazer nesse momento, eu fico à disposição. Eu estou na rede, então se vocês quiserem é só me chamar no Outlook, no FaceTime, no Facebook, enfim, me mandarem uma mensagem que eu estou à disposição para a gente conversar em detalhes, tá bom? Eu fico por aqui e a gente vai conversando, estou à disposição, se cuidem, beijo grande! Tchau! Tchau!